Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, a gente mais nada já comenta aqui qual o seu casal preferido para ganhar o Parque do Brasil 2019. Comenta aqui, Hot Mariana, Hot Nicole, enfim, comenta aqui, porque nesse vídeo vamos atualizar a enquete que colocamos aqui diariamente. Pô, Hot, mas você não colocou ontem, é pessoal, não deu para botar ontem. Tivemos muitas notícias rolando aí na Marília Mendonça, que estaria grávida, na verdade que está grávida, enfim, tivemos outras informações também. Então não deu para botar, mas hoje estamos aqui atualizando essa enquete que praticamente diariamente colocamos, ok? E nos últimos tempos, na última enquete, principalmente Mariana Felice e o seu marido Daniel Saulo deram uma virada fantástica em cima de Nicole Bolso. Para a alegria da galera que torce para ela. O que aconteceu para a Nicole ter perdido a primeira colocação? Bom, eu acho que é por conta aí de algumas tretas, algumas confusões que aconteceram lá dentro e tal, enfim, comenta aqui o que você acha que fez a Mariana passar Nicole. E vamos ver o que aconteceu aí com Mariana nessa enquete. Vamos colocar lá de baixo para cima, ok? O percentual e o número de votos, né? Juval Césia e Ricardo Manga têm 0,77%, portanto 2.194 votos. Camila Colombo e Lucas Salles têm 1,33%, 3.787 votos. Drica Marinho e André Marinho têm 1,83%, 5.222 votos totalizados. Clara Maia e André Coelho têm 2,22%, totalizando 6.346 votos até esse momento. Tati Zato e Marcelo Braga, 5,06%, com 14.460 votos, hein? Essa galera aí é de trás, principalmente da Clara Maia para baixo, realmente está meio sem chances, né? Paula Pequeno e Alexandre Folhas têm 5,6%, 16.003 votos. E agora a disputa lá em cima que a galera quer saber, né? Vamos ver como é que está essa disputa. Se Nicole subiu, desceu, Mariana também, vem comigo que vamos atualizar para vocês. Nicole Balls e Marcelo Bing tem 32,83%, com 93.787 votos. E lá na frente temos aí Mariana Felício e Daniel Saulo com 50,08%, totalizando 143.034 votos, galera. Olha só, 50% contra 32, né? Mariana está na frente, mas a Nicole Balls não está tão longe assim. E vocês, gostaram do resultado?